Fala gurizada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai tentar desvendar os mistérios da 31ª rodada. Convido vocês a ficarem até o final do vídeo porque vai ter muita coisa legal e bora! Pera, 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 um recadinho antes da gente começar aqui com o nosso vídeo de escalação e dicas. Nosso plano de sócio está com uma promoção bem legal até o final do ano, que é R$ 9,90 até o fim do campeonato. E o que que tem no nosso plano? Você terá a escalação final do Legendário Tian, que está entre os mil da Nacional. Vai te ajudar bastante para você ter uma base. Também estatísticas com PDF personalizado para a rodada, lista de boas opções, live tirando dúvida com o Leo e também escalando o Legendário Tian e muito mais. Convido vocês a participarem. Primeiro link na descrição e bora continuar com o vídeo. Começando aqui com os goleiros, rapaziada. Sem mais delonga, vou direto ao ponto. Minhas indicações aqui para vocês serão o Vanderlei, Everson e Fábio. Primeiro vamos começar falando sobre o Vanderlei. O Fluminense vem de bons resultados, porém o Fluminense não é um time que vem demonstrando um grande futebol. Não tem um sistema ofensivo assim tão dos melhores e eu creio que o Fluminense irá esbarrar na defesa do Santos. É um ótimo jogo também para defesa difícil e o Vanderlei é super recomendado nessa rodada. Vamos falar sobre o Fábio, que na minha opinião tem um jogo mais tranquilo aí da rodada. Bora ficar de olho se o Cruzeiro realmente irá com o time todo titular, se não irá poupar ninguém. Então é bom ficar de olho nas notícias e tal. Mas a princípio o Fábio irá sim para o confronto e certamente é uma ótima opção. Jogou muito bem agora no último confronto contra a Chapecoense, fez duas defesas muito boas e tem um ótimo jogo para SG contra o Paraná. Não é o melhor jogo para DD, mas é um ótimo jogo para SG. Super recomendado também. E por fim o goleiro Everson, o queridinho aí de muita gente. Um goleiro que é muito regular, mesmo em confrontos difíceis. E quanto ao Atlético Mineiro não é diferente. É um jogo difícil, é um jogo que o Everson tem tudo para ser exigido. É um jogo que tem a possibilidade dele perder SG, mas ele é um goleiro bem completo. Bate, falta, tem chance de fazer gol todo jogo aí se tiver uma faltinha lá perto da área. E é uma excelente opção aí para a sua equipe. Porém a nossa primeira escolha será o Vanderlei. Vamos apostar aí na defesa do Santos, que vem jogando muito bem, principalmente em casa. Se eu não me engano a defesa do Santos antes do confronto contra o Internacional era a melhor defesa do retorno. E vamos confiar aí no nosso querido Vanderlei para a rodada. Indo aqui para a lateral galera, sem mais delongas. Já vamos começar falando sobre o Dodô, já vamos até selecionar ele aqui. Na minha opinião o Dodô é a primeira unanimidade da rodada. É um jogador que quando joga em casa é sempre muito regular, faz grandes pontuações, tem um jogo muito bom para roubada de bola. E o Dodô na minha opinião é a primeira unanimidade da rodada. Colocaria o René aqui também como grande opção para a rodada. Sander também é uma ótima. E o Egídio é outro jogador que eu não deixaria de fora do seu time. É, o Paraná é um time totalmente desequilibrado, está muito mal, é um time que só se defende e sai nos contra-ataques. Porém é um time que tem um ataque muito ruim. É, se eu não me engano o Paraná não tirou SG de nenhum time jogando fora de casa. Então isso é um dado bem assustador para uma equipe de Série A. E o Egídio, cara, é um exime jogador de cartola. Está sempre fazendo umas pontuações, mesmo, por exemplo, o contra-jogo contra a Chape ali. Não era um jogo muito bom para roubada de bola, mesmo assim ele fez ali uma margem de 7,5. É um jogador exime de cartola, o SG contra o Paraná é quase certo. E o Egídio também é um jogador que apoia bastante ao ataque, eu não deixaria ele de fora do seu time. É, falando sobre o lateral, eu colocaria o Renan também como excelente opção para a rodada, ao lado do nosso querido Samuel Xavier, beleza? Galera, questão de lateral, eu ficaria entre essas opções mesmo. E sem mais delongas, bora para a Zaga, que na minha opinião é outra posição também que não tem muitas escolhas. Está bem fácil, na minha opinião, de cravar aqui as melhores opções. Colocaria o Cuesta já de cara. O Vasco vem fazendo uns jogos melhores, apesar de ter perdido para o esporte, mas jogando em casa vem melhorando. Mas é o Internacional, tem a volta do Rodrigo Moledo, dá uma consistência maior para a defesa. É um jogo muito bom para roubada de bola para o Cuesta. É um jogo que, na minha opinião, o Internacional tem tudo para manter o SG. Pode ser que leve gol, pode ser. Mas, na minha opinião, vai ser bem difícil o Vasco furar essa defesa do Internacional, que é muito consistente jogando fora de casa. O Cuesta é um dos melhores jogadores para roubada de bola e, certamente, essa rodada eu deixaria ele na sua equipe. Colocaria o Dedé aqui também como uma excelente opção para a rodada. Jogada aérea, fez gol no último jogo, tirou 15 pontos. É um dos melhores zagueiros para a Cartola. A média em si já fala isso. E eu não deixaria ele de fora contra o Paraná. O Paraná, se eu não me engano, é um dos times que mais leva gol pela bola aérea, ao lado do Fluminense, se eu não me engano. Então, eu já vou falar aqui para vocês também. Lucas Veríssimo, mesmo não tendo uma média tão boa, se torna uma excelente opção pela jogada aérea e contra a equipe do Fluminense, beleza? Galera, então, questão, eu não vejo mais opções fora Victor Cuesta, Dedé e Lucas Veríssimo para a sua defesa, beleza? Então, bora aqui para o nosso querido meio de campo. Aqui no meio de campo, a gente já vai começar falando sobre a Rascaeta, o mito Arrascaeta. Foi muito bem no último jogo, fez gol, deu assistência e contra o Paraná, meu amigo. Meu amigo, não deixe o Arrascaeta de fora do seu time. Vai, pode confiar. Colocaria o Paquetá também como uma ótima opção, pelo fato do momento mesmo do jogador, está muito bom. Palmeiras também vai bem desfalcado e isso pode agregar bastante ao Paquetá. Colocaria o Patrick, jogador regular, ótima opção. Richard também é uma boa opção para roubada de bola. Carlos Sanches é uma ótima opção para rodada. A defesa do Fluminense não é uma defesa tão consistente. Pode ser que a equipe do Santos marque no mínimo dois gols, na minha opinião. O Sanches pode participar efetivamente desses gols. Colocaria o Thiago Neves também como uma ótima opção, pelo momento, pelo confronto, que é muito bom. Vamos descer aqui. Eu colocaria também o Rafael Veiga. Grande opção para rodada. E por fim, eu colocaria aqui nosso querido Dofo. Vem jogando muito bem, tem um confronto muito bom contra o América Mineiro. E pode ser um jogador que vai aprontar na rodada. Colocaria o Dofo como excelente opção. E já vamos até selecionar ele aqui para o nosso plantel dessa rodada. Segunda opção será o Rascaeta. Grande jogador, ótimo nome também. Terceira opção, vamos colocar o nosso querido Thiago Neves. Contra o Paraná tem um ótimo jogo e pode surpreender bastante. A gente vai colocar um 4-4-2 aqui na nossa formação. Porque, na minha opinião, essa rodada, o meio de campo está com muita opção. E a gente vai selecionar aqui o Lucas Paquetá. É um jogador que a gente gosta muito de colocar ele, porque ele sempre faz uns pontinhos. E quando ele mete um golzinho ali, é bem difícil ele não mitar. E contra o Palmeiras, que está um pouco desfalcado, está certo que é um confronto direto pelo título. Então, é nessas horas que o grande jogador aparece. Vamos selecionar o nosso querido Lucas Paquetá e bora para o ataque. Lembrando que a questão de capitão será aí a nossa última escolha, beleza? É, questão de atacante, galera. Já vamos começar colocando aqui o nosso querido Pablo Botafogo. Mano, essa defesa do Botafogo é um desastre. Se a equipe do Atlético Paranaense for toda titular, velho, eu acho que até você colocar Pablo e Marcelo Serino não é uma má escolha. É uma ótima escolha. Pelo momento do Atlético e o Botafogo jogando fora de casa, ele tem uma das piores campanhas do ano, beleza? Eu vou colocar o Gabriel aqui também como nossa segunda escolha. Sem mais delongas, bora direto ao ponto aqui. Como eu falei, a defesa do Fluminense é uma defesa um pouco irregular. Então, pode ser que o Santos marque e marque muito bem nesse confronto. Colocaria o Nico Lopes aqui também como ótima opção pela rodada. Pelo confronto, o Vasco não está no mau momento. O Internacional está brigando lá em cima. Então, pode ser que o Nico Lopes apronte. Vitinho voltou a jogar muito bem e está sendo um homem de bola parada. Isso é muito bom porque ele ajuda muito na questão de assistência. Beleza? Colocaria o Rojas, é um jogador bem regular aí para a cartola. Pode ser que apronte aí na rodada. Eu colocaria também o Leandro Pereira. Olha, este confronto Chape contra a América é o confronto da rodada na questão lá da Chapecoense do América. É um jogo direto, um jogo de seis pontos para quem está lá embaixo. E o Leandro Pereira é um jogador que se destacam aí no ataque da nossa querida Chapecoense. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora começar aqui escolhendo o nosso treinador, que será o Mano Menezes. Outra opção, sem ser o Mano Menezes, que eu daria aqui para vocês, seria o treinador Cuca e o nosso querido Thiago Nunes. Beleza? Questão de capitão, galera. Eu vou dar aqui três opções para vocês. A primeira opção será o nosso querido lateral Dodô. É um jogador muito regular jogando em casa. Rouba muita bola. E é uma opção segura aí para a rodada para ser seu capitão. A segunda opção eu colocaria o Dedé. A jogada aérea do Cruzeiro pode ser o ponto forte nesse confronto contra o Paraná, que leva muito gol pelo alto. Então o Dedé pode surpreender na rodada com mais um gol de cabeça. Eu não duvido. É, vamos ver se ele vai jogar também. E a primeira opção, galera, é o Arrascaeta. É um mito de cartola. Tem os melhores jogos do ano para ele imitar. E eu não deixaria ele de fora aí do seu time. E também é uma grande opção para ser seu capitão. Beleza? Galera, encerramos aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha maroto. Se inscreve no canal para fazer parte dessa família. Plano de sócio. Instagram. Muito importante. Siga a gente lá, porque qualquer notícia, qualquer troca, mudança no time, qualquer coisa a gente manda lá no Insta. E é o primeiro lugar que recebe as notificações. É o primeiro lugar que a gente posta qualquer coisa nova. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Boa rodada para todo mundo. E fui!